Polícia Militar prende em flagrante suspeito de duplo homicídio. O crime teria sido motivado por ciúmes. Para saber mais informações, eu converso agora com o Tenente Tiago Nogueira Chaves. Boa noite, Tenente. É uma história recente, aconteceu nessa madrugada. A polícia já trouxe a resposta para a população, o cara está preso. Mas eu quero saber como que aconteceu esse crime. Vocês, não é a Polícia Militar que investiga, mas vocês tiveram contato com ele. Vocês ouviram o que ele disse? Teve alguma justificativa? A gente sabe que não tem, né? Mas ele contou alguma coisa para o senhor? Boa noite. Boa noite a todos. Ele informou para a equipe. Estive no local. Nós temos sim nosso setor de inteligência, que trabalha pelo menos na captação das imagens ali, logo após o crime. Que não se confunde também com o trabalho da Polícia Civil, que inclusive, posteriormente esteve no local. Esse indivíduo informou que saiu para usar drogas. Ele, uma namoradinha dele, mais um amigo, que ele havia conhecido em uma distribuidora. E o que aconteceu foi que ele ficou tão drogado que em determinado momento ele notou que essa companheira dele estava ficando com o seu amigo. Então, por conta de ciúmes, muita droga na cabeça, ele degolou aí o indivíduo primeiramente. E depois disse que ela estava muito apavorada, nos confessou isso e acabou matando ela também com várias facadas no peito e também a degolou. Ô, tenente, esse caso aconteceu nesta madrugada, né? Como que vocês descobriram quem era o suspeito desse assassinato? Bom, aconteceu essa madrugada no setor Marques de Abreu, né? E o indivíduo que estava indo trabalhar avistou um corpo na beira da estrada ali. Na verdade, um lote baldio que fica nesse setor, que é um setor, uma parte dele é de chacras. Então, as equipes chegaram no local, constataram que havia um corpo e notaram ali um triheiro na região, nesse mato que estava nesse terreno baldio. E ao adentrar esse terreno, encontrou uma mulher, ou seja, dois corpos, né? E notou que haviam câmeras ali na região, então através dessas imagens de segurança, são as que estão passando nesse momento, nós conseguimos identificar o autor. Chegamos ali até o morador local ali, que ali tem muitos usuários de droga, e ele informou pra gente que saberia onde que seria a casa desse autor. Chegamos lá na casa desse autor, no Buena Vista 4, e conseguimos fazer a prisão em flagrante e ele confessou tudo. Ô, tenente, ele falou então que foi por ciúmes. Isso, segundo ele, ele ficou revoltado pelo fato dele estar com a menina, inclusive, disse que até pagou cervejas pra ela ali, e acabou que quem ficou com ela não foi ele, foi o amigo dele que estava ali com eles. E já se sabe quem são essas pessoas, quem são essas vítimas? Ó, o homem morto aí, de 49 anos, foi identificado, inclusive, mandamos um aviator no local, falaram com a mulher dele, pra se ver o tanto que é triste a questão da droga, né? Diz que ele tem esse problema com droga, saiu pra fazer o orçamento e não voltou mais pra casa. Ela já estava acostumada, porque como ele é usuário, de vez em quando ele tem uma recaída, e acabou que ela teve a notícia por nós, infelizmente, que ele estava morto. Agora a mulher não foi identificada ainda, que estava lá, mas é conhecida usuária de drogas que transita ali na região. Quem é esse assassino confesso? Esse assassino confesso é um jovem, é de 27 anos, não tem passagens ainda pela polícia, frisar bem a frieza desse indivíduo e a alta periculosidade, né? Pra ele ter a frieza de ter matado na faca um casal dessa forma e sozinho, foi constatado, pelo menos inicialmente, que ele fez isso sozinho. Um indivíduo que não levantava suspeitas e foi constatado pela polícia, por nós ali no local, que ele é realmente de alta periculosidade. Então a questão, então, parte da droga, né, tenente? É a droga, é o que a gente sempre aconselha, tudo leva a isso. Os jovens que iniciam no mundo da droga aí falando que é algo recreativo, quem vai sofrer é a sua família e talvez vai encurtar até a sua vida também. Pois é, né, um homem casado, saiu pra fazer um orçamento, envolveu com pessoas más e acabou morto. Sabe-se lá se ele realmente estava ficando com essa menina. A gente nunca vai saber a verdade, né, a menos que tenha câmeras de segurança pra gente entender um pouco mais. Tenente, muito obrigada pela sua participação, obrigado por falar conosco, parabéns aí à sua equipe, a sociedade agradece essa resposta. A polícia militar está à disposição da sociedade. Complicado, obrigada, viu gente?